Veja essa imagem. Isso é uma charrete, ou melhor, o que sobrou dela. Na segunda-feira à noite, duas pessoas ficaram feridas ao se envolverem em um acidente grave na Avenida Galileu Bicudo, em Itu. Diogo e Angélica estavam na charrete. O casal foi atingido por um veículo que seguia na direção do bairro centro. Ainda abalado pelo susto, ele conta o que aconteceu. Do lado do piscinão, uns 10 metros do semáforo, uma roda em cima da calçada e outra roda fora da rua. Eu estava arrumando a charrete do meu primo. Veio um veículo, meu primo diz que é um X35, prata. Eu não vi que estava de costa. Ele veio, chocou com nós, bateu, de certa forma, jogou nós fora da charrete. Eu já caí no chão, com a pangada fora da cabeça, já desmaiei automaticamente. A minha esposa ficou mais acordada, mas depois desmaiou também. E quando eu acordei em si, eu corri e olhei para cima, cadê a minha égua? Desesperado, a minha égua saiu para a pista, correndo, assustada, e eu corri atrás dela. Fui, peguei um carro, fui atrás dela, achei ela perto do Colombo, toda machucada, charrete de destroço para todo lado. E o indivíduo não parou, passou a correr, para ajudar, para fazer nada, nem para dar uma tensão. Diogo sofreu algumas escoriações, enquanto sua esposa teve cinco pontos na cabeça, além de hematomas pelo corpo. Já o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. Ele estava sossegado, estava fazendo passeio, minha charrete bem iluminada, tem foto, tem tudo. E estava lá, e ele veio, não sei se estava bêbido, porque ele estava, estava drogado. Não sei que ele nem, se quiser parar uma tensão, ele parou o carro, nem freou. O carro dele sorou o radiador, vazou bastante água, quebrou a lanterna, deixou o braço parar choque. Então danificou bem o carro dele também. Eu lembro do momento que eu já estava no chão, e uma senhora, que mora na casa da frente, segurando a minha cabeça, minha prima veio, pegou o celular, já ligou para a ambulância. Rapidamente o corpo de bombeiro já veio, já pegou a gente, fez acionar o serviço deles, perfeito. A gente foi encaminhada para o hospital. Eu estou cheia de hematomas, estou com muita dor na perna, mas graças a Deus não teve fratura exposta, não teve fratura nenhuma, a gente está super bem. As vítimas disseram que estavam aqui nesse ponto, quando um veículo em alta velocidade acertou em cheio a charrete. Era por volta das oito e meia da noite. Com o impacto da batida, o casal foi arremessado, ficando desacordado no local. No dia seguinte ao acidente, pedaços da charrete e do carro ainda estavam espalhados na avenida. Câmeras de segurança e peças do veículo que se desprenderam na colisão, devem ajudar a identificar o autor do acidente. Já o cavalo teve ferimentos nas patas e nas pernas. O veterinário chegou lá no momento, já na hora, o solado. Já graças a Deus, já medicou ela na hora lá. Viu, não foi, foi bastante cortes, só que não deu um fundo, precisou de ponto, porque ficou, os desfostos da charrete ficam roscados nela, né? E hoje já comprei mais medicamento, estava lá, inclusive agora há pouco lá. Já mediquei ela inteirinha, já passei pomada, tudo lá veio bastante. Está tudo enxada, está bem travada, bem dolorida. E está aí, graças a Deus, mal a menos. E estamos aí agora. Está aí a charrete do jeito que vocês estão vendo aí. Estamos esperando alguma coisa.